Toca só, sem vacilar, preste atenção Vixe, vixe, espera lá Tá ligado, tá ligado Tá ligado do que eu digo Adora fuck, mas odeia quem é favela Sua cegueira transformou sua mente numa cela De gente assim, o que espera? Melhore por favor, melhore por favor Funk de black, mas quando vê preto esconde a bolsa Acostumado que três pretos chutam de temboca Problema nunca foi classe nem cor Liberdade é cada um ter seu devido valor Odeiga os black, stress, de amarraga Odeiga nordestino que ama os forró do Gonzaga No sangue do batuque quebra com o piso de casa Ei, sabe de cor racionais, mas não entende o que eles falam Cut, sou funk, Brooklyn, não brisa em novela Por que que eu não falei com ela? A coisa mais ridícula é se achar o melhor da espera Pé no chão, por favor, pé no chão Adora funk, assurdeia quem é favela Como é que pode? Adora funk, assurdeia quem é favela Aí não tem jeito Adora funk, assurdeia quem é favela Moral analisando com o texto geral Adora funk, assurdeia quem é favela Pode até, pode ser o mesmo Ei, pegada pequim Tufak, Shakur, Comarra, hippie Gênis de aplim, só que feitinho Vai lá pra trás, se faça uma tour Veja a influência aqui Faz você ser, você do início ao fim Odeiga drag, de Odeiga rasta Mas ama rec, meu dia abasta Não passa punk, no pano rasga Em terra de artista, o cérebro é um revólver Não vem paga de louca, achando que os problemas resolvem Adora funk, mas Odeiga curte avão Ela adora crioulo, mas detesta todos os repons Sem razão, todo mundo briga Em casa, que falta pão Brasil é ringue, canil de pitbull com tubarão Fala Então, qual que é o jet de hoje? Então, eu tô aqui numa quebrada Tá rolando um rap aqui, um churrasco Tá quebrada? Fechou, vou encostar Ah, demorou? Você tem coragem? É tranquilo, tô encostando, fechou? Ah, então cola, te espero então Eu não aguento o racismo Odeio o preconceito Que é visível, que é escondido Em algum lugar do peito Hum, vitimismo é creme Ouve qualquer preto Vai ver se não daria um filme Sentindo a minha quebrada Pra não ver miaral Onde atumulta a treta Muito solda temporal E olhou tortur Como se eu desse Que ideia torta Quantas pessoas vivas Vivendo com a alma morta Lembre das raízes Antes de julgar Se mesmo eduque Assume que se sente bem No som do batute Melhore por favor Melhore por favor Pois verdade e caráter Nunca teve a ver com o outro Adora funk Mas odeia quem é favela É uma piada Adora funk Mas odeia quem é favela Adoração funk Desce, desce, desce Agora funk O que você quer fazer? Uma piadinha aqui, outra lá Mas espirta é pra quem tem E esse vem em primeiro lugar E esse vem em primeiro lugar